Está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube, que demais! E hoje vamos fazer uma atividade muito legal! Vamos levantar esse pote aqui usando um balão. Ah, mas como assim? Vamos usar um balão assim? Como que a gente vai levantar ele, Cabu? Sem pegar no pote, é muito fácil. E vocês vão adorar, os seus amigos vão adorar. Ah, mamãe, papai, dinho, vovô, todo mundo vai adorar. Mas peraí, antes de começar, eu vou te transformar no guardião da imaginação que faz conta. Eu vou falar a palavra mágica, que é Tintirim. Vamos falar bem alto e bem forte. Em 3, 2, 1, Tintirim! Ah, não! Mais alto. Vamos falar mais alto. Em 3, 2, 1, Tintirim! Agora sim! Agora também você pode me ajudar, se inscrevendo no meu canal. Ah, muito bem! Deixa eu ver o like e agora vamos lá. Pra gente começar a fazer, vou inflar esse balãozinho aqui. Pronto. Dei aquele nozinho, dois dedinhos, passei pra cá, passei pra cá. Agora a gente vai pegar o balão, vai colocar aqui em cima e ele vai levantar o copo. Ai, 3, 2, 1! Opa, peraí, peraí. 3, 2, 1! 3, 2! Ah, tem alguma coisa errada. Acho que eu não tô fazendo direito. O que será que tá faltando? Ai, eu já sei! Peraí, peraí. Vou colocar um pouquinho de água quente aqui dentro. Ah, era isso que tava faltando. Um pouquinho de água quente. 2, 3, 4. Água quente. Agora eu vou mexer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Joguei água aqui dentro e pronto. Coloquei o balão. Vamos, vamos, vamos. Será que agora vai dar certo? Preparou? Uou! Olha que demais! Ai, essa atividade é muito legal. Eu adorei. Seus amigos vão adorar. E você pode fazer ela na Pira de Ciência. Ah, vai ser muito legal. E olha, fica forte. Ah, essa aí merece um like bem legal. Turminha, eu adorei essa atividade. Seus amigos também vão se divertir muito. E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu. Ai, peraí. Eu vou lá mostrar pra papo. Ela vai adorar. Ai, papo! Olha só o barulho que comprei! Tchau, tchau!